Pronto, estamos ao vivo. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está nos acompanhando aqui online, pelos canais oficiais da ANEC. Voltando à sequência de webinários como um apoio para as instituições parceiras. Hoje a gente vai começar agora o processo para professores e coordenadores de ensino fundamental médio. Estará aqui conosco o Marciel, que vai estar lecionando essa atividade na data de hoje. No chat, pelo canal do YouTube, vai estar o André Kumov, que vai estar podendo estar dando um apoio para vocês. E eu convido aqui a Roberta Guedes, gerente da Câmara de Educação Básica, a dar uma primeira palavra de introdução para o início das atividades. Roberta, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Raul. Obrigada, Marcel. E obrigada a você, professor. Você que, mesmo nesse momento de trabalho remoto, está aqui conosco. A gente está no isolamento social, mas não estamos no isolamento enquanto pessoas. Pessoas que acreditam na educação. E a escola católica acredita em você. Hoje é um dia muito especial. Em comunhão com a CNBB, nós vamos rezar pela saúde. E não só pela saúde física. Pela saúde emocional. Pela saúde do nosso universo. Porque, mais do que nunca, conforme nosso Papa Francisco tem pedido, que estejamos em isolamento social, mas unidos em oração. Unidos pela saúde. Convido a todos a fazermos um breve Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. O pão nosso de cada dia nos leite. E doai as nossas ofensas. E como nós temos o nosso pão de nós que nos ofende. E não nos deixeis cair de questão. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que estejamos sempre, sempre reunidos em nome desse Pai, que é Pai de amor e de misericórdia. E em nome da ANEC e da sua escola católica, nós queremos dizer que você não está sozinho. Que nós acreditamos em você e que você é o nosso bem maior, junto com os nossos estudantes e os nossos demais colaboradores. E que essa tarde de formação seja importante para você como é importante para nós. Para que você se instrumentalize. Para que você aprenda ainda mais o seu ofício. E que a gente continue lutando por uma educação de qualidade social. Lutando pela aprendizagem das nossas crianças. Lutando contra essa pandemia. Que a gente leve saúde. Saúde para as nossas crianças, a partir dos nossos conteúdos. E que a gente leve saúde para vocês. Para que vocês vejam e se sintam abraçados por todos nós. Marcel, um excelente trabalho. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcel da Nuvem Mestra. Hoje vamos dar prosseguimento a todo aquele projeto de três encontros. No primeiro encontro nós vimos como criar vídeos tutoriais. Produzindo com esses vídeos tutoriais a explicação que não podemos dar em sala de aula. Sabemos que isso é limitado. Mas ao mesmo tempo, vejam. Estou olhando para vocês. Existe uma coisa mais efetiva do que deixar o aluno fazendo lista de exercícios. Ele precisa sim fazer essa lista de exercícios. Mas ele precisa te ver. Ele precisa ter esse contato contigo. Que a mensagem escrita por vezes, se você está enviando, ela não abrange. Então o momento do vídeo é um momento muito importante. O próximo momento, esse é o momento da orientação. Que a proposta foi fazer vídeo. Agora, a nossa proposta é dar uma base de acompanhamento para você, professor. E a base de acompanhamento que nós temos a oferecer é o Google Sala de Aula. Ok? Então, assim, vou fechar aqui a minha câmera para a gente começar a trabalhar. Mas a ideia é... Ó, Marcial, eu estou mandando lá pelo sistema do Colégio de Comunicação ou pelo WhatsApp. Você está fragmentando informações, professor. Esse que é o grande problema. Então, a nossa proposta é que você tenha um único lugar para ter tudo o que o aluno precisa para estudar. E esse lugar se chama Classroom. Então, por favor, o primeiro método para acessar o Google Sala de Aula é... Abre uma nova janelinha. Escreva Classroom.google.com. Ok? Se você tiver, nesse momento, uma conta Google, ele já vai abrir dentro da sua conta Google, como está fazendo aqui comigo. Já vou ensinar um outro método, que é o método dos nove quadradinhos. Então, vejam. Abriu uma guia nova. Se ela não abriu para você no Google, nessa minha tela branca do Google, escreva Google.com. E você vai ver que abre aqui, né? Coloca aqui o seu... Sua cabecinha do e-mail, se você tiver com o e-mail ativado. Se não tiver, você vai ver que está um botãozinho entrar nesse lugar da minha foto. Clica nesse botãozinho entrar e entra com a sua conta Google. Seja da instituição, se tiver, seja do seu Gmail pessoal. Feito isso, ao apertar nos nove quadradinhos, você vai rolar até o final e vai estar aqui o Classroom. Se não estiver aparecendo o Classroom, então você apela para esse método aqui. Escreva Classroom.google.com, que ele vai abrir direto no Google Sala de Aula. Em sendo a primeira vez que você está entrando no Google Sala de Aula, ele vai mostrar uma tela verde e branco. Você aperta no botão Continuar dessa tela e, em seguida, ele vai perguntar se você é aluno ou professor. Você vai escolher que você é professor, tá bom? Feito isso, estamos dentro do Google Sala de Aula e precisamos criar turma. Se você já tem turmas criadas, basta apenas entrar na turma. Eu vou, assumindo, e muitas pessoas estão aqui aprendendo do zero, eu vou criar uma turma. Então, vejam, botãozinho mais, criar turma, tá bom? Então, Marcelo, eu aperto esse botãozinho mais e aparece isso aqui para mim, participar da turma. Então, você está utilizando a conta institucional da sua instituição que não te deixa criar turmas, tá? O que eu sugiro? Clica aqui, ó, na sua cabecinha e troca para a sua conta Gmail pessoal ou mesmo adiciona essa conta, porque na sua conta Gmail pessoal você vai conseguir criar. Só que se você já tem turmas de alunos aí, não precisa fazer isso. A única dica que eu dou é, na hora de publicar as atividades, você não publica. Salva em modo rascunho para que os seus alunos não recebam a atividade. Mas eu vou fazer do zero, né? Vou criar uma turma. Turma Teste Anec. Turma Teste Anec. Então, estou aqui na Turma Teste Anec, que eu criei, tá? Primeira coisa, clique aqui nas configurações, ó, configurações, que é essa engrenagem, tá bom? Desce um pouquinho aqui no geral e tem uma informação chamada mural. Tá aqui, ó, os alunos podem postar e comentar. Troca isso para os alunos só podem comentar. Por quê? Porque somente em cima de coisas que você publicou, se você deixar nessa alternativa, os alunos vão conseguir estabelecer uma conversa. Eles não vão ter o poder de colocar um aviso deles mesmos. Isso aí é bem interessante para saber controlar a turma. Se você acha que o recurso de troca de mensagens entre eles pelo Google Sela de Aula, eles não têm maturidade para encarar isso, você coloca aqui, ó, apenas professores podem postar e comentar. Tudo bem? Mas eu vou deixar aqui os alunos. Vou salvar. Feito isso, pessoal, então, assim, é a primeira etapa para configurar. Segunda etapa. Aqui em pessoas, olha, mais uma vez, numa instituição cliente nuvem mestra, o que que acontece? A nuvem mestra faz o trabalho para você de colocar os seus alunos aqui. Você já vai receber uma turma montada. Tudo bem? No caso, se você está usando o seu Gmail pessoal, ou, tipo, você tem a conta institucional e não tem esse recurso, você adiciona aqui os seus alunos. Vejam, eu estou aqui em alunos, vou apertar, e vou colocar o e-mail do Raul para ele ser meu aluno. Vou colocar o e-mail do André também, né? Para o pessoal ver como se escreve André Kumov, aqui. E vou convidar o André, a pessoa que está lendo o que você está comentando, tá? Para fazer as perguntas para mim. Feito isso, eles têm que aceitar esse convite. Então, se você está com essa necessidade de montar, faz a comunicação para os alunos falando assim, olha, gente, me manda seu Gmail e, depois que eu cadastrar, você aceita os convites que eu vou enviar, tá? Ele vai receber um e-mail dentro da conta que ele te informou. Precisa ser um Gmail, tá? Nesse caso. Atenção. Você está dentro de uma instituição, tudo isso que eu estou falando não tem muito sentido. O aluno já tem um e-mail institucional, ok? E esse e-mail institucional é o que vale. Você não consegue colocar aqui, numa conta institucional, o e-mail de e-mail pessoal dos alunos, tá bom? Por uma questão mesmo de ter a informação ali onde você está gerando, que é na instituição, ok? Inclusive, o André já até aceitou o meu convite aqui. Beleza, André, obrigado. Então, o primeiro passo é ensinar as funções básicas. Se eu quero, por exemplo, dar um aviso aos meus alunos e apenas um aviso, eu venho aqui no mural. Eu clico aqui no mural e coloco o aviso. Olá, pessoal. Todos prontos para começar a aula? Tá? É por texto mesmo. Eu posso adicionar a esse texto que eu coloquei um arquivo que está no meu Google Drive, um link de internet, um arquivo que está no meu computador e um vídeo de YouTube. Então, são essas possibilidades, que são, no caso aqui, riquíssimas até, que eu posso agregar ao que eu vou colocar nesse aviso aí para o meu aluno. Tá bom? Eu gosto de brincar um pouco, né? Só para mostrar um pouco aqui. Vai começar. Eu uso muito, assim, e eu convido você a ver isso aqui, eu uso muito a questão de imagens. Em pensando em imagens, eu gosto disso aqui, ó. Imagens, tipo, GIF. Não, zoeira, não. Vai começar a aula, né? Isso aqui é mais bonitinho. Então, ó, esse GIF animado, eu vou salvar no meu computador. Ok? E vou adicionar aqui, nesse... Por link, né? Vou adicionar aqui, nesse aviso. Uma dica bem importante. No Google Sala de Aula, gente, não seja, digamos assim, impessoal. Ele precisa enxergar que é você, o seu jeito de falar, né? As suas manias. Então, a ideia é que o aluno, quando, né, vai olhar para a sala de aula, ele perceba que é você, né? Então, no caso, eu coloquei aqui um GIF animado. Olá, pessoal, todos prontos para começar a aula? E o GIF animado está sendo mostrado aqui. Se ele clicar... Olha que bacana. Ó. Ele até vê o GIF animado que está compartilhado com ele. E um recurso que pode parecer assim, ah, mas isso aí, nossa, isso aí tem mais de 20, 25 anos. Pois é, mas ele funciona muito bem. É um recurso de fórum. Então, ó, eu estou aqui, eu posso comentar. Todos prontos. Ok? E publicar. E aí os alunos da turma conseguem responder. Então, é uma maneira bem eficiente de manter o contato por troca de mensagens. Eles quase não usam isso em redes sociais, não é verdade? E você mantém ali a coesão da turma através dessa troca de mensagens. Tá? Essa é a primeira dica. Usar aviso dessa forma. Agora, vamos realmente ao que interessa. Clicando aqui em atividades, vejam, ó. Atividades. No futuro, não muito distante, alguém vai perguntar o que foi feito com os alunos. Tá? Ou o que está sendo feito com os alunos. E você vai ter que manter alguns relatórios, né? Não precisa. Você pode publicar atividades aqui e essas atividades, o próprio Google Sala de Aula já gera um relatório das atividades. Eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira atividade que eu vou publicar aqui vai ser novo conteúdo de história. Vou colocar aqui novo conteúdo de história nos anos de 1990. Ok? Novo conteúdo de história. Aí eu coloco a instrução. E a instrução pode ser abra seu livro na página tal, estude os conceitos ali apresentados e responda a esse formulário. Vamos supor que você não tem o formulário. Você pode dar a instrução, sim? e lançar alguma pergunta aqui para eles para eles debaterem no fórum sem precisar do recurso de fazer uma videoconferência. Bom é se tiver, ok? Se tiver o recurso da videoconferência, tudo bem. Fica legal debater. Mas eu acho que você precisa fazer, a nossa orientação, que você faça uma esquenta disso aqui, né? Nesse recurso. Eu vou adicionar, então, portanto, aqui um vídeo os anos 1990, Brasil. Tem que ser o que vai dar isso para a gente. Anos 90, aqui. Lembra, eu sei que existe alguma resistência, está se criando alguma resistência. Ah, mas se é para o meu filho ver vídeo de YouTube, eu vou ver vídeo de YouTube. não, não, não é essa a ideia. A ideia é, vai ter um vídeo seu também, mas isso aqui é para iniciar a discussão. Em todo caso, você também pode fazer isso aqui, adicionar no Google Drive um texto seu. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de história. Eu tenho de outras pessoas até, né, minha história com o Queen. Gostei dessa aqui, vou adicionar. Então, veja, está aqui um arquivo que eu posso compartilhar com os meus alunos, tá? E, finalmente, eu posso adicionar um formulário, mas eu vou deixar um formulário para uma outra publicação, tá? Porque o lance do formulário, quando você solta ele sozinho, ele consegue importar notas. Tá, essa aqui é a primeira orientação. A segunda, vejam, eu consigo ver todos os alunos da turma, que no caso é o André. E eu consigo também fazer uma publicação para várias turmas. Então, se eu sou o professor do nono A, nono B, nono B, eu posso colocar essas turmas aqui e vai fazer a publicação nessas turmas. A atividade pode ser para nota ou sem nota. E o mais importante desse item, sempre coloque uma data de entrega. Então, eu vou colocar aqui, inclusive, essa data de entrega é hoje, 17 horas. por quê? Não é pela data de entrega assim, é para que o aluno tenha uma noção do tempo. Se você deixar uma atividade aberta, ele nunca vai entregar ou ele vai se perder. E outra vantagem disso aqui é que ele coloca essa atividade dentro do Google Agendas, tanto seu quanto do seu aluno. Tá bom? Tópico. vou criar um tópico História do Brasil. E o índice de rubricas, gente, as rubricas é para você dar ao seu aluno uma noção de como essa atividade vai ser corrigida. É a famosa grade de correção, tá? Mas nesse momento, até pelo nosso tempo, eu não vou explorar. Se vocês fizerem perguntas a respeito das rubricas, a gente conversa. Mas nesse momento, eu não vou criar, mas eu poderia criar uma rubrica, reutilizar uma que eu já criei e importar do Google Planilhas uma rubrica que eu já tenho montada falando quais são os itens que serão avaliados, tá bom? Legal, né? Tá, agora a melhor parte. Assim que eu aperto o botão criar atividade, ele publica isso no Google Sala de Aula. E você sabe como o aluno é. Ele vai olhar aquilo, já vai vir com dúvida. Você pode, vejam, programar a hora de saída dessa atividade. Ele não está deixando, por quê? Porque está aqui para várias turmas. Eu vou tirar as várias turmas, só deixar essa. E olha que bacana, programar para hoje, geração, 15 e 19, eu vou colocar daqui 15 e 21. E vou apertar aqui no programar. esse arquivo, como não era meu, ele estava falando, olha, eu não tenho permissão para anexar. Quer fazer uma cópia desse arquivo? Quero. Então, tem um lado muito bacana nisso aqui, que é o seguinte, gente, quanto mais coisas vocês compartilharem entre vocês, professores, menos trabalho vocês terão. Por quê? Porque um já preparou um tema, outro já preparou outro, estamos criando um banco de atividades na instituição, ok? Então, está aqui, história do Brasil, novo conteúdo de história, os anos de 1990, programado para sair às 15 e 21. Qual que é a minha dica de programação? Programa para sair na hora que vocês do colégio combinaram com os alunos, eles precisam fazer atividades. Por que isso? Para que o aluno tenha um ritmo de estudo. Então, assim, olha, nós combinamos que as atividades do professor vão sair no horário da aula do professor. É isso que você vai fazer. Você programa para sair a atividade nesse horário. Você pode usar outros recursos como videoconferência, sim, eles são válidos, muito válidos, mas o fato de você, toda aula, soltar matéria nova com vídeo, com documento, com formulário, isso ajuda demais o seu aluno a manter um ritmo de estudo, tá bom? Ok. Então, isso é uma colocação. O que realmente vai te dar ganhos? Formulário. Por que o formulário vai te dar ganhos? Porque no formulário você faz uma espécie de revisão da matéria e já coloca o feedback de resposta, tá? Então, para publicar o formulário aqui no Google Sala de Aula, você vai fazer assim. Botão Criar a atividade. Vou colocar aqui revisão dos anos 90. vou adicionar do meu Google Drive. Vou colocar aqui história. Esse aqui. Esse formulário aqui eu fiz para uma demonstração lá no Google. Então, Inovar São Paulo História. Evidente que não se trata da década de 90, né? eu fiz essa proposta agora, pensando, né? É um formulário, gente, que vejam, tem aqui, isso aqui foi uma tentativa que eu fiz de colocar uma, a leitura desse trecho não deu muito certo, vou até tirar. Então, aqui eu coloquei o código da BNCC no formulário. Se você quiser mais detalhes sobre isso, assista a live que nós fizemos para a educação infantil, né? Que já deve estar disponível. Lá eu ensino a montar um formulário, vai ser muito parecido com isso aqui. Então, tá aqui o formulário, duas questões, o que tem de diferente nesse formulário que vai fazer com que o seu aluno estude mais? Isso aqui, ó. Aqui em chave de resposta, eu coloquei feedback. Então, se o aluno acertar, ele vai ganhar um link para fazer mais exercícios na Khan Academy, no currículo de história da Khan. se o aluno errar, ele vai ganhar o mesmo link, só que com uma dica, olha, faz o exercício, que aqui está a resposta dessa questão, tá? São textos diferentes para a mesma proposta. Isso é uma coisa. Na outra questão, vejam, tem uma outra questão aqui, de física, no caso, né? E na chave de resposta, eu fui bem, é assim, eu coloquei o mesmo, o mesmo vídeo e o mesmo link da Khan Academy com orientações diferentes, para que ele possa assistir e fazer uma prática e tentar fazer de novo esse exercício. Mas, como eu falei, isso aqui é mais para estar na outra live que nós fizemos sobre formulários. O que eu estou ensinando agora é como consumir isso aqui dentro do Google Sala de Aula. Então, eu coloco o formulário sozinho, tá? Porque ele ativa aqui, ó, importação de notas, coloco uma data de entrega, e aí, no caso, como é uma tarefa de casa, então, aí você pode, assim, usar as mesmas regras que você usa. Se é para a próxima semana, ó, é a próxima semana até meio-dia. Porque meio-dia eu vou entrar para ver o que aconteceu. e o tópico é história do Brasil também, ok? Uma coisa que me ocorreu, você poderia colocar aqui no Rubricas o material para estudo, né? Sim, não o material, mas a grade do que você espera que ele tenha estudado, né? É uma possibilidade. E eu posso, mais uma vez, programar, salvar como rascunho para depois publicar isso aí, depois da aula, né? Então, salvar como rascunho. E olha que bacana, ó, está aqui a atividade novo conteúdo, aliás, não está publicado ainda, por quê? Deixa eu ver, deixa eu recarregar a tela. Já era para ter publicado, né? 15 e 21, será que eu deixei de amanhã? bom, pode ver isso. Então, está aqui programado, está aqui a outra atividade que está em rascunho, e eu posso chegar depois da aula ou durante a aula com a atividade rascunho e fazer isso aqui, editar, criar atividade. e ele vai publicar a atividade para que todos os alunos possam realizar, ok? Então, isso aqui é um outro recurso bem bacana que eu vou fazer, né? Deixa eu publicar aqui, porque eu vou precisar disso aqui para o próximo exemplo. É, tem alguma coisa aqui que... Eu acho que esse arquivo aqui, gente, como não era meu, então, melou. Bom, mas publicou, está aqui, agora está publicado. Bom, então, tá, eu fiz aqui dois tópicos, Revisão dos anos 90, novo conteúdo de história e agora eu quero conferir de maneira geral, né? Assim, de maneira global, não por exercício, eu quero olhar para isso aí e ver como um todo. Eu entro em qualquer uma das duas atividades, clico aqui, ó, no botãozinho Copiar para Notas para Planilhas e olha que bacana. ele cria uma planilha para mim com todos os alunos da turma, no caso, só o André, com todas as atividades e data de entrega dessas atividades. Inclusive, né, se eu colocar aqui, ó, ele já calcula, é uma planilha que já tem fórmula, ele já calcula a nota dos alunos. Então, terminou esse período aí, espero que termine logo, esse período de suspensão de aulas e da da epidemia, da pandemia, esse arquivo aqui serve como evidência das atividades que você realizou com os alunos. Vai estar organizadinho, bonitinho, para você poder utilizar esse arquivo como evidência. E aí, o que você vai fazer? Vai imprimir? Não, não vai imprimir, não. Você vai apertar aqui o botão Compartilhar, compartilhar com a sua coordenação. Ok? Estou compartilhando com a minha coordenação esse arquivo para que ela possa verificar, olha, esses alunos realizaram atividades, esses outros alunos não realizaram atividades. Então, é uma coisa bem bacana de você utilizar. E, se você precisar, por exemplo, deixe-me ver o que o André está fazendo. Cliquei aqui no André, atribuí essa função para ele, né? Deixa eu pegar aqui da onde eu tenho todas as informações que aqui no... Onde é que está? Tem uma teste, pessoas, André. Olha aqui, gente, o André, eu sei direitinho o que ele entregou ou o que ele não entregou para mim, clicando onde. Então, só para retomar. Tem um outro caminho, mas por aqui funciona, ó, pessoas, aqui estão os alunos, clico no André, está aqui, né, as atividades que eu atribuí para o André e o status delas. Hum, preciso cobrar o André disso. Olha aqui, ó, um e-mail, um símbolo de cartinha, clico nele, vamos revisar isso, tá? e incluir um resumo sobre os trabalhos do aluno. Perfeito. Então, você tem uma ferramenta poderosa para o seu dia a dia, mas, digamos que para esse período ela te ajuda muito e você, olhando para cá, você consegue ver tudo que o aluno fez e deixou de fazer. Então, na hora dele atribuir atividades, de você ter que conferir isso, que alguém vai te cobrar disso, inclusive, olha só o que o André fez, ele já devolveu, vamos ver aqui, obrigado, André, ele me devolveu o girassol, olha que aluno compenetrado. Vou até dar uma nota para ele, né? Não, não fazia parte da oficina, tá? Mas, ó, está aqui, ele entregou, deixa eu pegar aqui, ah, nessa atividade eu não dei nota, então não tem como dar nota, né? Mas eu vou dar um agradecimento. Valeu, campeão. Postar que vou devolver para o André. E o detalhe é que, assim, eu posso fazer isso com todos os alunos através aqui, sem precisar sair dessa tela, né? Eu vou trocando aqui o aluno e vou dando nota para eles. Bem, bem interessante de você organizar os seus trabalhos, tá bom? Bom, essa aqui é uma oficina rápida, né? Já estamos ali, já está acabando o meu tempo. O que mais é importante para saber hoje, né? é um botãozinho Criar, além das atividades, você pode colocar materiais para os seus alunos, tá? Então, assim, isso aqui não é uma aula, é um conteúdo para você poder estudar, mas não vou te cobrar disso. Você vai colocar por material. E você pode também fazer pequenas enquetes. Eu sugiro que use formulário, né? Mas, de repente, você quer uma enquete, né? como estamos hoje. Posso colocar opções, posso colocar aberto e soltar a enquete para os alunos poderem responder. Eu deveria ter colocado uma data ali, eu sei, né? Como eu mesmo falei. Então, eu posso até, vamos lá, né? Pergunta. Editar. Vamos colocar uma data de entrega para isso, né? Como estamos hoje, às sete horas. Eu vou criar um outro tópico enquete. O legal, gente, é que o seu aluno não precisa estar lá do outro lado nesse momento. Ele precisa, ele vai ter um acesso que a gente chama de assíncrono. Você faz as propostas e os seus alunos acessam depois. Pode ser ao mesmo tempo, tá? Mas não precisa. Então, vejam, estou aqui no História do Brasil. Desculpa, estou atrapalhando aqui. Estou aqui no Enquete. Essa é a Enquete. Estou aqui no História do Brasil. Está aqui o tópico. Você pode criar um tópico por aula, se você quiser, tá? Mas a aula já é o, digamos, o capítulo do livro é o mais interessante. Eu usei aqui o exemplo de história, mas no nosso próximo encontro, na semana que vem, a gente vai explorar recursos de ciências exatas, ciências humanas, para que você possa utilizar esses recursos com seus alunos, né? Um dos recursos, por exemplo, é simulado de física, simulado de testes de física, química e biologia. Nós temos, né? Que é o chamado PHET. Bom, cheguei no final do meu tempo. Raul, temos perguntas? Sim. Tchau. Ah, o Raul caiu aqui na comunicação. Pessoal, é... No momento, estamos sem perguntas, porque eu estou vendo que eu acho que o Raul caiu na comunicação, ele deve estar voltando. Então, deixa eu me dar uma olhada aqui. Esse vídeo ficará salvo? Sim, ficará salvo. O que aconteceu? Pois é, o Raul caiu na comunicação. Deixa eu ver aqui, mas... Como ter acesso ao teste do aluno para atribuir notas? Muito bem. Muito bem perguntado. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, no caso do formulário, o formulário, você vem aqui, aperta aqui no importar notas, tá bom? Mas se você não tem esse recurso do importar notas, tipo, ah, eu dei uma redação para ele fazer, eu li as redações. Você clica aqui e dá a nota. Por exemplo, a nota 90 aqui. que foi um bom menino, ok? Tá, então, isso é uma possibilidade. Já está salvo, inclusive. Mas tem uma outra possibilidade que é a seguinte, eu dei um trabalho para ele, tá? Eu consigo, está aqui o trabalho, né, do André. Ele me devolveu um arquivo. Clicando nesse arquivo, não importa o que seja, pode ser uma foto, pode ser um documento, pode ser uma planilha, não importa. Quando você clica nesse documento, abre uma janela para você poder dar a nota. Deixa eu até habilitar a nota aqui para você ver. A nota aqui vai ser 30, tá? Nossa, vai chiar um pouquinho aqui. Ah, mas você não deu nota. Pronto, 30 pontos. Quando eu clico aqui na atividade, olha que bacana. Eu consigo dar a nota aqui. Gostei dessa figura, eu vou dar aqui 25 para você. ó, tem 25, e vou devolver para o André. Pronto, dei a nota. Então, agora, o aluno já recebeu um e-mail falando, ó, o professor já te deu a nota na atividade. E, assim, uma vez que você devolveu, não mexe mais. Você pode até mexer na nota, tá? Mas o aluno entende que já está sacramentado. Mas vocês podem, por exemplo, né, fazer uma troca de mensagem privada para fazer ajuste de nota. Ah, voltou? Não? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. muito, 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 Bom, então vou fazer o seguinte, já que estou questionando aqui o André sobre as perguntas. Ah, tá, a pergunta é... Voltei. Voltei, Raul. Então, você voltou e eu tenho uma pergunta aqui, explicar a planilha novamente. Então, é assim, gente, vamos lá. Atividade. Entrou em qualquer atividade que você deu, tá? Aperta aqui, então, na atividade, ver a atividade. Tem um botãozinho aqui de configuração, que é a engrenagem, você clica nela, copiar todas as notas para o planilha. Clicou aqui, ele vai criar uma planilha com todas as atividades que você propôs, não precisa estar corrigida, tá? Mas se estiver corrigida, melhor, porque já está com a nota. E aí, ele coloca todas as atividades aqui, respeitando a data que você colocou. Primeiro de abril, primeiro de abril, oito de abril, inclusive com as notas. Então, ele gera essa planilha automaticamente, basta você clicar ali para gerar. E aí, essa planilha vira o seu controle. Você pega isso aí, manda para a coordenação, não mostra para os alunos, é evidente, os alunos não conseguem ver as notas dos colegas, tá? Só você. Se alguém vier para você falar que está vendo essas notas, é porque, talvez por engano, você tenha compartilhado essa planilha. Mas ele não compartilha essa planilha automaticamente com os alunos de forma alguma, tá bom? Muito bem, Raul. Perguntas? Estou de volta, Marcel. Tem algumas perguntas aqui importantes, uma delas aqui, uma pessoa perguntou, qual o tamanho máximo dos arquivos que podem ser enviados pelo Classroom? Se você permitir, eu posso responder essa. Não existe hoje um limite de tamanho de arquivo para ser incluído dentro do Classroom, de nenhum tipo. Você consegue fazer essas atividades. Uma coisa legal para explicar para todos que estão aqui, essa visão que o Marcel está dando é da questão da utilização do Google for Education, que é a versão que a instituição educacional tem que pedir para fazer a inscrição. Porém, o Classroom também é possível ser utilizado na versão de e-mail gratuito. Eu não recomendo, nós não recomendamos que você use uma conta particular para administrar aulas dentro da sua instituição. Então, é recomendável que você procure o coordenador, a direção, explique a possibilidade dessa ferramenta, mas sim, é possível utilizar também sua conta gratuita para fazer. Tem algumas pequenas diferenças técnicas em que na versão de e-mail gratuito você consegue colocar no máximo 250 alunos, enquanto na versão Google for Education você consegue por mil, você consegue por até 20 professores assistentes ou professores dentro da mesma classe e você acaba não tendo limitações na versão institucional, que você pode criar quantas classes quiserem, quantas atividades e aí você tem um feature adicional na versão da instituição que você consegue ter uma ferramenta chamada Guardião, onde depois ele cria um relatório semanal que pode ser enviado para um e-mail de um pai já pré-configurado, tá? Então, fica esse ponto também para vocês. E o Google for Education somente vale a pena a gente reforçar, é uma ferramenta gratuita que a instituição tem que entrar no site do Google for Education, edu.google.com, preenche um formulário, eles vão pedir alguns dados da instituição e você consegue acessar todas essas ferramentas que o Marcel está apresentando sem custo nenhum. Tem uma outra que pergunta interessante, Marcel, que a gente viu algumas vezes aqui no grupo, que é a seguinte, é possível fazer videoconferência utilizando o Google Sala de Aula e depois eu tenho que gravar e anexar? Como poderia ser essa interação em tempo real dentro do Google Sala de Aula com os alunos? Dessa forma aqui, vejam, vou dar a solução completa, tá? Você entra no Google Agenda, tudo bem? Entra lá no Google Agenda, dentro do Google Agenda você cria um agendamento, criar aqui um agendamento, aula, tem uma solução mais simples, mas essa aqui é a completa. Aí vai ter um item, adicionar salas, local ou videoconferência. clica aqui e fala, eu quero adicionar videoconferência ou conferência, né? Pronto, ele cria o link da videoconferência, aperta no botão salvar, clica nele de novo e aí quando você passar com o mouse em cima do participar do Hangouts Meet, ele te dá a opção de cópia. Você copia esse link, clica nesse link, vai lá no Google Sala de Aula, aqui no aviso mesmo, né? Muito bem, vamos para a videoconferência, ok? Clica no botãozinho adicionar, link, colocou, adicionou o link, postou para os seus alunos, eles vão clicar nisso, eu vou até postar porque só não tem ninguém mesmo, só tem o André, desculpa André. aí você clica nesse link, ele vai abrir a videoconferência. Então, estou aqui para a videoconferência, prática, corte a câmera, corte o microfone, institua isso entre os seus alunos, né? Participar e, em sendo uma conta institucional, ok? Você tem a chance de pedir aí para adicionar o gravar a reunião. Gravando a reunião, você grava a videoconferência, gente. Feita essa gravação, gerou lá, ele vai gerar um arquivo dentro do seu drive, vou até sair daqui, né? Vai gerar um arquivo dentro do seu drive e você publica, né? Vem aqui, adicionar Google Drive, vou pedir aqui apenas os vídeos, então, tem um monte de, não tenho tantos Hangouts assim, mas enfim, tem um Hangouts aqui, vou adicionar, pronto, eu adiciono e publico para os meus alunos para que eles possam assistir a videoconferência depois que ela foi realizada. Respondido? Legal, Marcel, acho que vale a pena também reforçar novamente que essas características do Hangouts que o pessoal está utilizando, ela está, ela tem uma versão do Google for Education básica, e o Google, considerando esse momento que a gente está passando, liberou até o dia 20 de julho todas as características do Hangout Enterprise. Existe uma versão do Google for Education que é paga, que não é a versão gratuita, que uma das principais características é aumentar a sala de aula para 250 usuários ao mesmo tempo e você também consegue fazer streaming, aí você consegue pôr até 100 mil pessoas dentro do mesmo domínio da instituição e consegue usar esse recurso de gravação. Então, ela é bem legal porque eles estão fazendo esse processo para auxiliar as pessoas dentro desse momento e você consegue ter todos esses recursos para trabalhar. Uma dica para as instituições que já estão usando o Google for Education é que você pense muito bem no processo de mediação dessas aulas por videoconferência. Monte uma regra de etiqueta, mostre para os alunos como se portar antes de iniciar a videoconferência porque se você não monta as devidas regras o aluno nesse primeiro momento ele tem algumas condições de multar um professor, está acontecendo uma atualização do Hangouts que está sendo recebido pelas instituições que o aluno não vai mais conseguir tirar o professor da videoconferência e tem uma promessa aí nas próximas semanas de talvez ter a capacidade de multar. Mas se você cria já essa essa regra de trabalho em conjunto você acaba não tendo esses problemas. Uma outra dado importante que eu acho que os professores que estão utilizando o Google for Education podem ter dentro desse processo pré-videoconferência do Hangouts é indicar para os alunos que vocês conseguem tirar posteriormente um relatório de tudo que está acontecendo dentro desse Hangouts. Inclusive quando o aluno entra, quando o aluno sai, quando ele habilita o microfone para falar, quando ele, por exemplo, sem querer ele foi lá e resolveu tirar um amiguinho de propósito da sala fica tudo registrado num relatório. E obviamente se você explica para o aluno na entrada que você consegue depois encontrar atividades que ele não deveria fazer você vai coibir bastante coisas erradas dentro desse ambiente. Então fica a dica montar essa estrutura para fazer essas atividades. Do outro lado algumas uma das perguntas foi a questão de gravação. Então você pode utilizar se você não tiver recursos não conseguir investir dinheiro você pode utilizar esse recurso que nós estamos utilizando que é o Hangouts para gravar uma aula com você mesmo sozinho dentro do Hangouts. Você abre o Hangouts inicia a gravação compartilha a sua tela e você já começa a gravar essa videoconferência com você sozinho e ele já cria um depois um vídeo de extensão que você pode publicar para os seus alunos. é uma forma econômica gratuita para você poder gravar essas atividades. Óbvio que se você quiser um pouco mais de recurso se você quiser editar o vídeo e utilizar isso de uma forma um pouco mais profissional aí você vai para algumas ferramentas por exemplo como o Screencastify onde você vai ter um pouco mais de gestão em cima disso. Nós estamos estourando o tempo todas as perguntas que estão aqui a gente vai estar coletando depois a gente vai verificar como fazer essa resposta para vocês de forma assíncrona e eu gostaria de reforçar que nas próximas semanas novamente a gente vai continuar fazendo mais webinars com outros temas para estar apoiando vocês em diferentes necessidades vamos estar novamente nesse mesmo bate canal nesse mesmo bate horário trabalhando aí outras ideias e outras sugestões de receita de bolo para apoiar vocês nas iniciativas. Nós somos a Nuvem Mestra nós somos uma consultoria estratégica de tecnologia educacional o nosso objetivo é auxiliar instituições de ensino a adotar tecnologias e fazer isso fluir de uma forma natural caso alguém alguma instituição tenha o desejo de ter um apoio uma ação um pouco mais estruturada nós estamos à disposição de vocês através desse e-mail contato arroba mestra.org inclusive a parceria com a NEC nos traz uma condição comercial diferente para as instituições que nos procurarem indicar que é um parceiro da NEC e por último eu gostaria de reforçar que vocês preenchessem esse formulário que é mestra.me barra NEC todo mundo que estiver preenchendo indicando como foi a satisfação desse webinar a gente vai posteriormente estar enviando um e-mail com mais algumas informações a gente está atualizando sempre com outros vídeos com outros guias com outras formas de 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 trabalho para cada vez mais poder contribuir com vocês nessa caminhada a nossa ideia é que a gente possa tentar trazer um pouquinho dessa experiência para que vocês consigam passar por esse momento que a gente está passando de uma forma um pouco mais tranquila e principalmente auxiliando esse processo de mediação de tecnologia junto com alunos de todos vocês gostaria de agradecer muito a NEC pela parceria pela confiança e pela oportunidade de dar esse tempo aqui para a gente falar um pouquinho com vocês e eu gostaria de trazer a Roberta Guedes para finalizar e fazer os fechamentos muito obrigado pela oportunidade Roberta a gente que agradece Raul Maciel e a gente agradece a cada um de você professor coordenador diretor que está conosco nessa live a gente precisa de vocês a gente precisa muito que a gente precisa levar para todos os professores todas as escolas de todo o Brasil não só esse conteúdo mas os conteúdos da NEC e você pode nos ajudar então a única coisa que a gente pede é curte nosso canal segue ele clica lá põe no sininho para você seguir curte aí a nossa live faz seus comentários porque quando você curte o nosso canal a gente consegue levar para mais e mais professores acesso a informação e informação de qualidade então nos siga nos siga no facebook nos siga lá nas todas as redes sociais e curte aí o nosso canal muito obrigada a cada um de vocês se sintam cuidados respeitados e queridos porque vocês são da nossa escola vocês são escola católica uma semana abençoada e a gente espera todos vocês na semana que vem no último vídeo de formação aqui da novemestra mas tem muita coisa boa vindo por aí até breve e aí Obrigado.